Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Não tem jeito. Eu falo que o Estado só faz coisa pra detonar, gente. Vamos lá, Bitcoin Tate, pra você comprar Bitcoin a partir de R$25,00, Cripto Estilo pra gravar suas palavras de recuperação no aço e Cripto BR pra comprar sua Trezor One, P, CQX, outras carteiras e vai ter uma live Black Friday, quinta-feira, antes da meia-noite, 23h59, horário de Brasília, tá bom? Bom, o Nick Forex Estado quer dinheiro e nega a indenização das vítimas, só no nosso Forex. É, eu tô aqui com a camiseta Fuck The Banks. Seguinte, é isso mesmo, eu vi essa reportagem, eu não acreditei, eu já sabia mais ou menos, mas eu vou ler aqui pra vocês, é uma reportagem do Cripto Fácil e eu vou ficar indignado junto, tá? Uma coisa que eu faço, né? O povo fala, ah, mas por que você não lê a matéria antes, antes de você comentar? Mas às vezes eu quero a reação espontânea, a minha reação espontânea aqui junto com vocês, pra vocês verem a minha indignação. Então vamos lá, embora as audiências da Nick Forex estejam previstas pra voltar em janeiro de 2021, as vítimas buscam ressarcimento. Contudo, o pedido foi negado, tá? Ela considerou que os clientes são partes estranhas da relação processual penal, enquanto o Ministério Público defende que a vítima é o governo. Olha aí, você perde dinheiro na pirâmide que eu avisei aqui, tá? Tem vários e vários vídeos, muita gente me xingando, falando, ah, você não sabe de nada, você tá com inveja, cara, se eu quisesse eu ficava milionário se eu colocasse só um link de indicação aqui no canal. Mas eu nunca vou fazer isso. Pra mim, o melhor é as pessoas aprenderem a comprar as criptomoedas utilizadas da forma correta, não com esses esquemas de pirâmide ganhando dinheiro assim. Nunca que eu vou aceitar um dinheiro assim. Voltando aqui, a reparação das vítimas da Unique é indeferida. Ou seja, o cara perdeu o dinheiro, perdeu o dinheiro da Unique e não vai conseguir recuperar porque o Estado quer o dinheiro pra ele. Diz que ele é o culpado. O cara perdeu a vida toda e o Estado quer o dinheiro pra ele. Vocês estão entendendo? Se vocês não colocaram na cabeça ainda, quem defende o Estado, tá aqui uma matéria pra você ficar indignado comigo. Então, a magistrada defendeu que embora as medidas cautelares tenham sido deferidas, elas não implicam a reparação obrigatória de danos. A decisão foi publicada na quinta-feira, dia 19, divulgada pelo jornal NH. Ainda ressaltou que não é possível transferir os valores retidos diretamente a clientes. Então, a juíza concluiu que o processo expressivo de pedidos causa tumulto, enquanto o Ministério Público sustenta que o crime praticado pela Unique enquadra no tipo penal de crime contra o sistema financeiro. Desta forma, o Pacto defende que a vítima é o Estado e não os investidores individuais. Ainda salientado pelo Ministério Público que não há dinheiro suficiente para indenizar todos, uma vez que a Unique deve ter uma fortuna em impostos e multa. Primeiro vem o imposto. Se for do seu dinheiro. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo com o Artemio para ele explicar isso. Eu estou tentando marcar com ele, mas nossas agendas não estão batendo. Além dele ser muito ocupado, eu também estou muito ocupado. Mas vai ser mais uma coisa para a gente falar isso sobre a Atlas. Ele já fez vários vídeos, é só pesquisar no YouTube. Já conseguiu bloquear valores e ele vai poder explicar isso aí para a gente. Eu vou ver se nesses próximos dias eu consigo fazer esse vídeo com ele. Então, ainda salientado que não há dinheiro suficiente para indenizar todos, como eu falei, o interesse da União parece tão grande que até mesmo o Banco Central acompanha de perto o caso. É importante ressaltar que o rombo da Unique chega a 12 bilhões, de um total de 28 bilhões arrecadados. Cerca de 1.500 bitcoins foram apreendidos em outubro de 2019, no momento da prisão do Lady Marlopes, líder do esquema. A prisão resultou na Operação Lamanai. Carros e bens foram apreendidos no momento da prisão de Lady Marlopes. Clientes não desistem. Óbvio, não desistam. Vão atrás. Eu vou trazer esse vídeo aqui, igual eu falei, para saber as medidas cabíveis, porque não é possível o governo querer meter até na mão do dinheiro que é roubado seu. Que você foi enganado pela Unique Forex, embora eu avisei várias vezes. Mas tem pessoas que sabiam do risco, e tem outras que não sabiam. Que achavam que estavam investindo em Bitcoin, e era uma empresa de fachada que prometia rendimento. Lembrando, Bitcoin não tem rendimento. Bitcoin tem valorização. Segundo ainda o jornal, os clientes continuam tentando reaver os valores investidos. Alguns continuam se organizando em redes sociais para buscar soluções, a fim de conseguir de volta, pelo menos uma parte dos valores. Um exemplo é uma investidora de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, que perdeu R$ 55 mil. Ela relatou, Vendi uma casa que tinha após a separação, e usei uma parte para investir na Unique. Fiz um plano para mim e para minha filha. No primeiro mês, já não recebemos, e passamos a serem enrolados pelos sócios da empresa. A outra parte do dinheiro da venda da casa foi consumido com despesas do cotidiano, e o investimento que a Unique nos roubou está fazendo muita falta. Então, olha o que a justiça falou. Que não vai ter dinheiro para indenizar todas as vítimas. Simples. Paga o que tem, ué. Agora vai multa e júri e vai para o Estado. Vai para o bolso de político roubar. Cara, isso aí me deixa indignado. O pior é que isso aí está na lei. Aqueles que falam, Ah, está na lei, está na lei. Para justificar os mandos e desmandos dos políticos, está aí um exemplo que está na lei. Você acha justo o dinheiro das pessoas, igual dessa senhora aí que vendeu a casa, ir para o Estado, para depois ir para o bolso de algum político? Cara, não estou falando que vai nem para o Ministério Público, nem para o juiz no caso. Mas vai para algum fundo do governo, do Estado, e que inclusive, até o Banco Central já está de olho. Cara, é brincadeira. Você é lesado duas vezes. Em vez do Estado te proteger, porque essa aí que era o dever dele, proteger vocês de não tomar cano, além de ele não proteger, ainda quando é recuperado o dinheiro, não quer te entregar, e fala que não, vamos restituir que o dano foi da União. Cara, sendo que você que sustenta, nós sustentamos a União. Nós sustentamos todos os parasitas do Estado. Cara, é brincadeira, velho. Essas coisas aí, e essa aí não é a primeira decisão assim, tá? A Telex Free é o mesmo caso. Eles vão encher de multa, indenização, tudo para o Estado, e as vítimas ficam a ver navios. Fica aí minha indignação, mas Bitcoin não é isso, não é o Nick Forex, não é a empresa, não é moeda que fala que vai ser o novo Bitcoin. Tem mais essa, que eu também vou trazer em outro vídeo. Fica aqui minha indignação com isso. Por isso que eu falo, tenha criptomoedas na sua carteira, compre uma hard wallet, por favor, ou uma carteira segura, conhecimento, estude, não depende do Estado para nada, nem para ressarcimento, olha aí, você vai tomar no Forex. É só isso, cara, o Estado só faz isso. Não ajuda a população. Ah, estão fazendo bem, foi a União. O que a União perdeu nisso aí? Quem perdeu foram os clientes, foram enganados. Tá certo, tem muitas pessoas que não foram enganadas, foram por ganância. Mas isso aí é mais uma vez, eu lembrando para vocês como que o Estado funciona, como que é a máquina estatal. Ela só funciona para proteger o Estado e para dar mais dinheiro para o Estado. Roubando a população duas vezes. Roubou através dos impostos, agora pegou o dinheiro aí da Unique Forex e vai ficar para eles. Foi o que aconteceu também com a Telex Free. Então, não caiam nesses golpes. A única maneira de você ser livre do Estado é tendo criptomoedas, tendo Bitcoin na sua carteira. Não tem corretora, não tem empresa, não tem carteiras para celular, tá? Baixe uma carteira segura. Celular é carteira para você enviar valores baixos, para você ter no dia a dia. 200, 300 reais. Aí você pega da sua hardwallet, manda para a sua carteira do seu celular e aí, beleza. Porque você não vai andar com o seu cofre no dia a dia. eu falo e falo, carteiras para computador, tenha muito cuidado, tá? Tenha conhecimento, tenha um bom antivírus, tá? As criptomoedas são muito boas, né? O Bitcoin é excelente ferramenta contra o Estado, tá? É excelente, se você souber usar. Se não, até isso, olha aí, aprenderam da Unique e não vão devolver para as vítimas. Vai ficar para eles. Olha que maravilha. E o pior, isso aí vai para os políticos, fundo eleitoral, toda aquela palhaçada aqui que eu já reclamei. Então, não adianta ficar correndo atrás, tá? Tem muita gente, aliás, não é que não adianta, né? Você pode até tentar, mas, cara, eles são mais fortes, não adianta. É a mesma coisa se você receber uma indenização do Estado, você não vai receber nunca. Vai ser títulos do governo lá, precatórios, sei lá, que você não vai conseguir receber nunca. Qualquer indenização. Se o Estado faz alguma coisa contra você e você pede indenização contra eles e ganha, ixi, meu filho, esquece. É um banco que faliu, o Banco Santos. E aí o povo vai falar, fundo garantidor. Cara, garante nada. O Banco Santos aí quebrou até hoje. Mais de 15 anos tem muita gente que não recebeu. Pessoal, eu tô falando aqui não é por mal. Tenha ouro, tenha bitcoin, dinheiro em caixa. Cara, mas, principalmente, estude pra saber como funciona. Seja, né, o mercado financeiro, seja como funciona o Estado. Cara, tem vários livros que mostram. Essa indignação, tomara que essa indignação das vítimas, né, da Unique Forks sirva pra vir, né, para a liberdade, para o libertarianismo, pra ser um libertário, né, pra tentar ao máximo fugir das garras, né, do governo e ser livre. Porque com as criptomoedas, com o bitcoin, você é realmente livre. Você pode transacionar desde que você não envie pra nenhuma empresa. Aí não adianta chorar pro Estado que ele não vai fazer nada. Vai só voltar pra ele. tudo que ele faz não é pra facilitar a nossa vida. É o contrário. É pra dificultar só pra piorar. Bom, então é isso. Fica aqui minha indignação, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já inscreveu no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto e a gente corre atrás. E fui! Tchau, tchau.